Abre o jogo, acabou, para quem esconder esse espaço de amor Eu confiei, me entreguei, meu coração lago no machuco Noite de meu lado, ficou aqui imaginando, mas como pude cair nessa farra de amor E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por matar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou, para quem esconder esse espaço de amor Eu confiei, me entreguei, meu coração lago se machucou Noite de meu lado, fiquei imaginando, mas como pude cair nessa falta de amor E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez atender, e que minha paixão não é você Obrigada por demonstrar esse amor falso